Bem-vindo a Toca Livros. Você ouvirá um pequeno trecho deste audiolivro. Antes de continuar, inscreva-se no canal, comente e deixe a sua avaliação. Desejamos a você uma boa leitura. Capítulo 1. Pouco leite para tanta gente ruim. Por entre objetos confusos, mal redimidos da noite, duas cores se procuram, suavemente se tocam, amorosamente se enlaçam, formando um terceiro tom, a que chamamos aurora. Carlos Drummond de Andrade, Morte do Leiteiro, A Rosa do Povo, 1945. A primeira das cabeças a ser atirada no pátio em chamas foi a dele. Mas não foi o primeiro a morrer porque já estava meio morto quando tudo começou. Alguém ainda gritou, Olha aí o leiteiro! Isso porque ele tinha uma mania de pedir aos carcereiros para trazer leite. Enquanto a galera fazia de tudo por um gole de cachaça, ele insistia naquela coisa branca e gosmenta, indigesta. Certa vez, pedi que trouxessem uma lata com um pouco de um leitinho adocicado e macio. Conta-se que ele adorou e pediu mais, lambendo os lábios. Vinha de uma maluca que cismou engravidar dentro da ala feminina, ali do lado, e nem por isso deixou de amamentar. Como a coisa esguichava dos seus peitões oceânicos, deram um jeito de recolher um pouco para dar para o leiteiro, só de onda. Isso na época das vacas gordas para aquela turma. Afinal, ele era a querida do chefe e tinha que ser bem tratado. Na outra facção, dizíamos que mamava era de outro leite, de uma mamadeira preta bem especial. Agora não importava, porque a segunda cabeça que rolou no pátio foi exatamente a do dono da mamadeira, o nego cola, ao som da gritaria da turma ensandecida. Foi espetacular. Saiu em tudo quanto é televisão, rádios, escambau. O prefeito falou, o governador falou, só o presidente que não abriu a boca, aquele bundão. Os corredores foram nossos por várias horas, uma sangreira espantando para bem longe qualquer sentimento de pena ou solidão. Cortaram a luz e a água. Foi melhor. Eles não sabem, mas adoramos o escuro. Pois se é de onde viemos, é para onde iremos. No mais, tudo era de um fedor insuportável, mas não menos belo. Antes de iniciarmos a partida de futebol com aquelas cabeças famosas, alguém teve a ideia de arrancar seu couro cabeludo como faziam os índios norte-americanos. A do leiteiro saiu fácil, me deram de presente. Até hoje guardo como recordação. Aquela cabeleira farta, ondulada, que o negro cola gostava de agarrar e puxar com força enquanto entubava o dito, sou eu que agora lambuzo quando louco de tesão e pó no mesmo puxadinho da cela. E tudo começou por um acaso. Puseram o chegado nosso no Ministério da Justiça depois que tomaram o poder na marra, num golpe bem dado. Passada a surpresa e as comemorações, começamos a nos infiltrar. Claro que o nosso brother não estava sozinho e foi assim que todas as portas começaram a se abrir de norte a sul do país. Criamos um sistema complexo de comunicação, uma corrente elétrica de interesses secretos. Os outros continuaram achando que estavam com tudo. Até estimulamos que pensassem que detinham a maioria. E isso era verdade. Tinham mesmo. Mas desfrutávamos dos gabinetes. Gente importante. Eles contavam com a massa para matar e morrer enquanto nós possuíamos as chaves certas. E eles não sabiam. Quase ninguém sabia. Teve manifestações de estudantes nas principais cidades do país. Nos infiltramos e enchemos os caras de maconha, cachaça, crack, cocaína, o que quisessem. Essa meninada adora. Não deu outra. Na primeira dura da polícia, o pau comeu. Tínhamos agentes entre eles também, claro. A meganhada adora darem estudantes, muitos feridos, sangue para todo lado. O governador falou. O prefeito falou. Só o presidente não abriu a boca. O bundão. E o nosso povo nos ministérios foi ficando cada vez mais poderoso. Mais orçamento. Mais armas. Mais bombas. E nós calados. Só infiltrada. Somos gente líquida. Não voamos. Não andamos. Não saltamos. Escorremos. Explodiram outros protestos nas ruas. Maiores. Mais armas. Mais orçamentos. Mais porrada. Mais gente presa. De novo a televisão, as rádios, os jornais. Uma gritaria geral. Fomos entrando em outras paragens, depositando nossos micróbios, transmitindo nossa febre maligna. Localizávamos onde estavam eles, nossos inimigos. Íamos chegando, nos misturando, fingindo ser como eles. Aí veio o Natal. O presidente falou. Finalmente. Orientado pelos nossos, cancelou o indulto natalino. Ninguém sai, bradou aos quatro ventos, aquele asno pomposo. Excelente. Começamos a incitar a boiada. De repente, faltou o leite da mocinha do Nego Cola. Ela protestou e disse que daquele jeito não tinha mais mamada na rola de ninguém. Uma voz mais atrevida gritou que naquele Natal tinha pouco leite para tanta gente ruim. Nego Cola perguntou se tinham falado isso para ele. Perguntou de novo. Sua voz de trovão ecoava pelos corredores aflitos. Eram três e dez da matina. As celas foram se abrindo, uma a uma, e a festa começou. Eu não vi, mas disseram que morreram abraçados. O leiteiro e seu macho. Será que gostavam de verdade daquela coisa de viado? Vi sim. Foram uns quinze caras esporrando no corpo dele, já sem cabeça, no meio da confusão do sangue, dos panos e demais objetos esquecidos em meio ao caos. Mas o jogo terminou empatado. Não podia ser diferente se foi com duas bolas e nenhum juiz. Os de farda não entraram até que tivéssemos terminado o serviço. Então, veio a televisão, as rádios e o diabo. E eu falei, pena que ninguém me reconheceu. Mas ninguém quem? Eu sou um qualquer, um ignaro, como comentou a moça da TV. Ela chegou a me dar um panfleto no qual eu li algo a respeito de uns tais impulsos de humana compreensão. Eu não entendi, mas vi que amanhecia e que a cor do céu se refletia no corpo de leiteiro. Uma coisa nem branca, nem vermelha, meio rosada, esquisita. Alguém observou. É a aurora, seu idiota. Saia daqui. Capítulo 2 Um tiro ao acaso Um casal está sentado na varanda da casa de frente para o mar. A mulher tem nas mãos um jornal que lê em silêncio. O outro fuma, gozando das benesses da paisagem de uma tarde de verão, enquanto pensa no que a filha lhe dissera a respeito do tremendo calor daqueles dias, quando passou por sua casa bem cedinho, como de costume, logo depois do sol nascer. Ela levanta os olhos do jornal e se dirige a ele. Conrad, você conhece o paradoxo de Chekhov? Já ouviu falar a respeito? É sobre o fato daquela pistola mostrada no início da peça ter que ser usada antes do seu final, tipo, tudo conta quando em cena? Tudo tem que fazer sentido? Nada é supérfluo? Quase. Mas é sobre uma ideia de Chekhov bem enigmática que um articulista descreve aqui no jornal. Um cara ganha um milhão de dólares num cassino, vai pra casa e se mata. Por que um cara que acabou de ficar milionário se suicidaria? Aparentemente, não faz o menor sentido. Bem, se fosse pra ser uma peça psicodélica na linha do teatro do absurdo, eu te responderia que ele fez isso porque quis e que ninguém tem nada a que se meter. Besta do jornal de perder tempo com essa história. Mas se for pra ser uma crônica de vertente psiquiátrica, eu te responderia que aí temos que analisar com bastante cuidado esses movimentos. Provavelmente, o cara enlouqueceu, por exemplo, ficou tão feliz, mas tão feliz que não aguentou a culpa do tesão que sente, talvez pela própria irmã ou quem sabe sua mãe ou até a filha vai saber e que só aumentou depois que ganhou o tal um milhão e pegou o martelo e pum, meteu na própria cabeça. Martelo, Berta, que martelo? Quem se suicidaria usando um martelo? Tá bom, uma faca, talvez. O cara era japonês por acaso? Foi Harakiri? Conrad, você fica impossível quando fuma essa erva fedorenta. Deixa eu falar do paradoxo em paz, mas então volta no outro caminho. O psicodélico? Sim, irresponsável ele. Tirar a própria vida? Interromper o fluxo da existência por um simples capricho? Você está o censurando. O pobre, além de morrer, ainda leva no lombo. Burro. Tão jovem. A vida inteira pela frente. Quem te falou que ele era jovem? O articulista comentou alguma coisa? Nem precisa. Todo mundo sabe que velhos não se suicidam. Nisso você tem razão. Não há pressa quando se sabe que o fim está próximo. Mas ele foi diferente. Decidiu partir. E ainda milionário. Se quer testamento deixou, ninguém herdará um milhãozinho dele. Está tudo aqui no jornal. Quer ler? Eu ler jornal? Tá louca. Isso sim é que é coisa de velho. Meu celular me dá tudo. Será que tem alguém que se satisfar sem deixar a gente falar e escutar simplesmente sem mais ninguém ficar sabendo? Duvido. Ah, que saudades que tenho daqueles tempos em que tínhamos um lugar privado para falar o telefone sem ver a cara da outra pessoa e sem que ninguém ficasse ouvindo a conversa. Oi, querida. Meu amor, como você vai? Como vai aquela lindeza de pessoa, seu filhinho amado? Agora é tudo uma merda. Todo mundo, no mundo inteiro, pode saber tudo e mais alguma coisa de qualquer um de nós. E você acha que isso é ser moderno, né, Conrad? Vai que ele recebeu um telefonema desses da irmã e acabou contando para ela cerca do milhão e depois se arrependeu. No way. Devia estar na faculdade fazendo prova ou quieta em casa cuidando dos filhos e do marido. E se ela passou uma foto pelada pelo zap zap e ele não resistiu e teve um piripaque? Deixa de ser pervertido, Conrad. Esquece essa lorota maluca de irmã com irmã. Nada a ver. As pessoas agora são pós-modernas, gente líquida. Entende? Essa coisa de culpa e expiação é de uma lavoura muito arcaica, coisa desses russos antigos moralistas que você vive lendo. E se ele cometeu algum outro crime, uma vez que você está aí dizendo que incesto não quer dizer mais nada, e se condenou à própria morte? Está falando sério? Isso é tão louco quanto queimar dinheiro, um verdadeiro enigma. E o que mais diz o jornal? Nada de novo. In the paper today, tales of war and of waste. Ah, deixa pra lá. Bobagens de uma velha. Um mistério. Ficam em silêncio novamente. A única diferença na tarde é a canção antiga que se intromete vinda de um rádio distante se sobrepondo aos outros sons. Bertha, precisamos consertar a cerca do jardim, se não os cachorros do vizinho. Ela levanta-se, joga o jornal dobrado na cesta ao lado da poltrona num gesto displicente e dirige-se à cozinha, deixando Conrad a falar sozinho. Ele suspira, inclina-se para o lado, suspende a perna, pega o revólver que guardava escondido sob a almofada do sofá, enfia repentino na boca e atira. Quase ao mesmo tempo, o telefone de Bertha desperta a vibrar no bolso traseiro de sua calça jeans. Contrariada, checa no visor e ainda pensa que precisaria repreender mais uma vez a meninada irresponsável da vizinhança, pois algum desses pestinhas, apesar das proibições, acabou de estourar mais uma bomba na rua. Atende a filha que está excitadíssima. Mãe, tá sentada? Então senta. Tô passada. Lembra daquele joguinho da cena que o pai faz questão de apostar toda semana pra nós? Pois então, mãe, saiu o resultado no jornal de hoje. O Jorge conferiu por acaso. Adivinha? Mãe, ganhamos! Gan-ha-mos! Você acaba de ouvir um trecho de um dos audiolivros da Toca Livros. A versão completa está em nossa plataforma. Quer conhecer mais? Acesse tocalivros.com ou baixe nosso aplicativo. Não se esqueça de se inscrever no canal, comentar e deixar sua avaliação. no canal.